Salve, salve senhoras e senhores, canal Rafael Tricolor SPFC está chegando com informações do São Paulo pra você. Rogério Senne, após derrota para o Botafogo, já define seu futuro para 2023. Fica ligadinho aí que vamos conversar sobre isso aí. Também ele já falou sobre planejamento para 2023. E vamos também falar pra você o que o empresário de Igor Gomes revelou em 2023 para o atleta. Fica ligadinho aí, vamos debater sobre isso. E você não é inscrito aqui no canal Rafael Tricolor SPFC ainda? Então eu já te convido, aperta esse botãozinho de se inscrever. Venha fazer parte do canal, aperta essa sineca para ficar por dentro de todos os conteúdos que rolam aqui no canal. Que temos dois programas ao vivo, terça às 20 horas e sábado às 20 horas, né? Com aquela resenha bacana comigo, com o Xandão e com o Gustavo Crespo Filho e sempre com o convidado. E ainda você concorre a prêmios. Agora nós atingindo mil inscritos, falta apenas 27 inscritos. Então corra, se inscreve aí. Vamos estar sorteando uma caneca e um perfume do nosso Tricolor. Lógico, você tem que estar comentando aqui e estar participando lá ao vivo. Porque quando nós sortearmos, você vai ter que estar ao vivo, né? Senão passa para outro. Então corra, se inscreva aí, fica bem informado e curta várias programações que temos aqui no canal, né? Então vamos lá, vamos repercutir. Então, o empresário do Igor Gomes. Essa madrugada de domingo, ele revelou para o Jorge Nicola o futuro de Igor Gomes. Declarou que dia 1º de janeiro, ele deverá deixar o São Paulo. Isso aí deve ser uma ótima notícia para muitos. Para mim é uma ótima, né? Para mim, né? Eu quero saber para você. E um dos clubes mais propícios até indo, levando o Igor Cogumelo, é o Porto, né? Que vá, que vá com Deus, né? Tomara que vá mesmo, tomara que saia ele e mais os 20, né? Reformulação geral, mas isso não rola, né? Não rola. Deixa o seu like e o comentário de vocês aí. Vamos lá também, sem muita firula. Já vamos cair no Rogério Senna, porque é ele e os outros dois, as duas pautas. Então nós já vamos, então já vai deixando aquele like aí, irmão. Deixa aquele like, isso ajuda demais. Se puder compartilhar, compartilha seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, né? Aonde você, dessas redes sociais, se quiser compartilhar, ajuda demais o canal, tá? O YouTube está entregando pouco. Então, ajuda o canal aí, está sendo divulgado. Vamos lá, então. Rogério Senna. Rogério Senna, galera. Rogério Senna, depois da derrota, o Botafogo veio com aquelas desculpas desfarrapadas. Né? Tá? No final, uma ocasião, fomos prejudicados. No final do jogo, fomos prejudicados, uma pinóia, tá? O Léo Pelé fez o pênalti, sim. Foi um jogo horroroso. Primeiro tempo, não dá um chute a gol. Foi dar um chute a gol já perto dos 20 minutos do segundo tempo com o Pabllo Maia, tá? Um jogo bizonho. O salário que esses caras ganham, tá? Então, a gente tem que comparar nisso, sim. Os caras horríveis, horrorosos, ganham deles também. Então, significa que eles são mais horrorosos ainda. Tá, seu Rogério? Não adianta vir começar a passar a mão na cabeça deles. E outra coisa. Na coletiva, seu Rogério Senna foi perguntado sobre a sua permanência no São Paulo. Lembrando que eu vou recapitular pra vocês a coletiva dele antes da final, tá? Que ele deu umas três, quatro. Antes da final da Sul-Americana. Se ele fosse vice-campeão, ele abriria mão. Ele abriria mão da multa recisória. Deixaria o cargo à disposição. E ontem, ele respondeu assim. Eu quero ficar. Tá na mão da diretoria. Se eu perder jogo seguido, não tem como eu ficar no clube, né? A diretoria vai mandar eu embora. Mas a gente tem uma multa multilateral. Ou seja, seu Rogério, tu não tinha abrido mão? Ou seja, se for pra mandar eu embora, tem que pagar a multa. Ou vai ter que ficar comigo. Tu como é que tu mudou de opinião rapidinho, hein, seu Rogério? Hein, Rogério? Pegou a doença do mercenário? A convivência com esses jogadores medíocre aí? Passou? Passou pra ti também? Não ia abrir mão? E agora, Rogério? Explica direito isso, hein? Tu não ia abrir a mão da multa? Agora tem uma multa multilateral? E aí? E falando agora também em sobre planejamento para 2023, não deixaste o like ainda? Já deixa o like aí, deixa aquele comentário que eu quero pegar o seu nome, colocar aí. E não esqueça, hein? Terça-feira, SPFC Debate Tricolor, às 20 horas, daquele jeitão, hein? Aguardo vocês lá. Aqui, né? Lá não. Aqui no canal, né? Que o canal é esse, né? Então, aguardo vocês. Então, vamos lá. Planejamento para 2023. 2023, vocês sabiam, né? Eu me admirei, que não tem planejamento para 2023. Quer ver como é que vai ficar? A renovação. Não tem que ter renovação com ninguém, já pra começar a conversa. Quem tiver vencendo, tem que mandar vazar tudo. Tá? Acabar com esse ciclo de derrotado, de time medíocre, de time pipoqueiro, como disse a torcida ontem, na equibancada, ao fim do jogo. Sabe? Porque é um time pipoqueiro, sim. Tá? E ainda não tem um planejamento para 2023. Que futuro nós temos, hein, diretoria? Pífia. Diretoria de mercenários, né? Corrupto. Porque muita gente pegando dinheiro aí. Não é impossível. E ainda vocês me saem com essa, depois vão vir com 3, 4 jogadores. Pé de rato, horroroso, pagando meia mega cena. Ah, ó. Aí não é caroço no Angu, não. Aí já tem tijolo dentro do Angu, mano. E aí, tá o vídeo de hoje, galera. Deixa o comentário, passar as informações pra vocês. Espero que tenham gostado. Tá? Tamo junto. Se inscreva, compartilhe, deixa o like. É nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.